É galera, vamos que vamos, estamos que estamos, vamos fazer aqui o resumo da semana pra você ficar atento que o nosso leão vai fazer o leão de garro, o leão de força, vamos que vamos galera, é isso aí, programação da semana, segunda-feira, representação ao Trino às 16 horas, não 16 horas da segunda-feira, a gente volta a se reapresentar, terça-feira Trino às 4 horas, quarta-feira Trino às 4, quinta-feira Trino às 4, sexta-feira Trino às 9, coletivo ainda definir quem vai se entrevistar, viajar às 15 horas na sexta, sábado jogo com o Atlético Goianiense e no estádio Antônio Ascioli às 4 horas. Domingo volta às 11 horas pra Salvador, podendo até ver, ter mudança nesse resumo da semana viu galera, então segunda-treino, terça-treino, quarta-treino e viagem na sexta, viu? às 9 horas, tem a entrevista coletiva, não, treino 9 horas na sexta, viagem na sexta, às 3 horas pra Goiânia. Então é isso galera, o grande resumo da semana do leão, tá bom? Chegue junto, compartilhe, se inscreva e dê essa força. Abraço galera! Abraço galera!